Era uma vez um dinossauro herbívoro, ele era muito feliz, irmãos, pais, mas certo dia eles pensaram em se mudar da casinha deles, mas eles pensaram, tem casinha no river, tem uma toquinha um pouco maior, perto do river também, e uma mais grande ainda na cave, e os pais pensaram, onde será que vamos conseguir essa casa, e aí o Caio, o dinossauro Caio ficava só escutando assim, ai mano, será que eles vão se mudar, eu gosto tanto dessa casa, eu tenho todos os amigos ali fora, filho, oi, 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 vamos, venha cá, vamos por aquela escada, tudo bem, ai meu deus, acho que tá na hora da gente se mudar então, eu queria ficar um pouquinho mais por aqui, calma ai, calma ai família, calma ai, meu pai, o que, tem algum, tem algum bicho por aqui por cima, o que, eu não acredito, ele, o que foi filho, peraí, peraí, eu acho que ele é só um, um, como é que é o mesmo nome, esqueci o nome, é, sumostal, não, é, esqueci, mas peraí, meu deus do céu, é um juizão de tiranos, ah, ainda bem que você me lembrou, então vamos família, vamos, ai meu deus, tá tá, venham me seguindo, ok pai, ok, queimaram o sauro, voltei pra dentro, voltei pra dentro, meu deus, meu deus, meu deus, meu deus, meu deus, calma, calma gente, calma, calma, vai dar tudo bem, vai dar tudo certo, eu tô com medo papai, eu tô com medo, calma, calma, ai meu deus, e agora, e agora eu tenho que avisar pros meus amigos, eu tenho que avisar pros meus amigos, mas a família do dinossauro Caio, eles não confiavam muito no Caio, que era o dinossauro, né, o filhinho, já sei, velho, vou provar que eu sou um bom, um bom dinossauri bívoro, eu vou lá fora, eu vou espantar esse jugu, 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 ah, deixa quieto, calma, olha ele passando, ai não, mas aqui a fêmea aparece, tudo bem, tem uma carcaça bem ali, aqui eu estou estirando, hum, que carcaça boa, que cheiro é esse, meu deus do céu, eu tenho muito medo de jugu e tiranos, hum, que carcaça boa, pera ai, o que é aquilo, meu deus, segundinho, segundinho, ah, eu acho que essa é uma impressão minha, meu deus do céu, ô, 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 mãe, pai, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ali me despedir dos meus amigos, tá, é, tá, mas ai, os pais deixaram o dinossauro Caio ir, porque eles estavam muito concentrados conversando lá, ai, o pai se esqueceu que tinha dinossauro lá fora e deixou, ai, mano, eu vou tomar cuidado, cadê ele, ok, vou me despedir dele, tô brincando, eu tenho que fugir e para provar que eu sou um bom dinossauro, ok, ele tá escondendo esses matos, ai, 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 mano, eu caí, ok, tudo, ok, eu acho que aqui agora eu tô mais escondido, tudo bem, meu deus, o que é aquilo, ai, que isso, mano, que susto, eu pensei que esse canotaur ia me matar, savana, eu ia ser um biscoito para esse canotauro, velho, ai, uma galinha, velho, que bicho aquele, mano, é um urubu, um bicho aquele, olha esse girafa titã, é girafa titã o nome disso, eu acho que sim, eles tão brigando, por território, caramba, vem minha primeira vez que eu vejo isso, meu deus, caramba, mano, eu não sei se eu vou aguentar por muito tempo, eu acho que eu vou morrer até de medo, mano, esse meu rabo é muito grande, calma, deita, 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 acho que eu tô protegido por enquanto, ok, olha, tem, tem, é de montanhas bem ali, ok, eu não vou me, é por causa que eles não gostam, né, é, os meus pais sempre me dissem para eu não mexer com eles de montanha, é, e cadê o, cadê o Caio, é mesmo, ah, mano, já tô percebendo a minha, minha, minha ausência, calma, eu vou fugir, calma, calma aí, peraí, será que ele tá naquele matagal, será, pai, eu não sei, tem que fugir mais, mais rápido, tá, vamos lá, Caio, você consegue, calma, já sei, tem casos horríveis, casos horríveis, é genial, ok, mas não sei se aquele rio é fundo, aquele rio, tem o, tem a, é, o, o pântano também, mas o pântano tem tal de explicos, explicos, isso, eu nunca vi um desses, meu pai disse que viu um, relatos, né, eu acho que os espinos, espinosauro, espinos, eu acho que espinosauro não existe, acho que é só lendas que contam, tudo bem, eu acho que pelo jeito que é bem calmo, no rio antigamente, era muito dinossauro, mas agora, é, tipo, é, os dinossauros varreram essa região, porque os dinossauros ficam andando, aí, eles tiraram tudo aquilo, ó, aquilo dali, tem, tipo, uma montanha bem pequena, bem pequena mesmo ali, aí, eles pisaram, e, e tem uma floresta ali, né, não tinha visto, aqui, essa praia aqui, eu, minha mãe, meu pai, meus irmãos habitavam, essa praia aqui, hum, me lembro, não é, não é tão fundo assim, é por causa que, né, ok, Ai, corre, corre, espero que ele não esteja com fome, que suco, meu Deus, mano, eu tenho que, tem que pôr pã, tá no, meu pai disse que é muito proibido lá, calma, isso, esconde aqui, pôr perfeito, 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 ninguém vai me achar, calma, olha lá, o aberto do salto tá bem ali, não se conseguiu falar o nome dele direito, isso é um milagre, ok, vamos se levantar um pouco, Nossa, mano, eu tô com medo. Porque vai que meu pai esteja certo se existe espinossauro ou não. Não consigo mexer. Cuidado com os herreirassauros também. Os herreirassauros, eles é carniceiros, né? Mas eles gostam de caçar dinossauros pequenos. Então isso é bem perigoso pra eu. Muito perigoso até demais. Ok. Nossa, tem pedras ali. Ok. Bom, olha, essa água é bem geladinha. Que é água boa. Tudo bem. Acho que o meu pai já deve estar muito preocupado. E depois eu tenho que voltar pra provar que eu sou um bom filho, né? Pra provar que eu sou um filho corajoso, né? Porque o meu pai não me acha corajoso. O meu pai me acha medroso. Que nem meus irmãos. Um pterodátil! Escute, escute. Os pterodátil é carniceiro. Mas ele gosta de caçar dinossauros pequenos. Que nem... Que nem o... 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 Calma. Que doceauro! Nossa, tô fazendo barulho sem querer. Calma. Eu espero que ele não esteja... Meu... Escute, escute. Ele não me viu. Ele não me viu. Meu Deus. Meu Deus. Corre, corre. Corre. Não dá, não dá, não dá. Calma. 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 Vai dar tudo certo. Vai dar tudo bom. Ai, mano. A noite é seu. Agora ferrou tudo. Agora ferrou. Onde você... É a melhor... Olha. É, os pentaceratópsos eles são bem agressivos, né? Que nem um tal de... De notificassauros. É notificassauro? É notificichos? Notificláss? No... Eu não sei muito o nome desse porque eu só tenho um... Sei lá. Como é que é mesmo? Um mês. É, um mês. Eu só tenho só um mês só. Eu não tenho nem um ano ainda. Isso é muito pouco um mês. Mas tudo bem. Quando eu completar um ano eu acho que eu já vou ficar um pouco grande. Ok. O pentaceratóps... Carnotauros! Eles são muito mais rápidos do que eu. Esconde. Esconde aqui. É um lugar muito bom. Esconde. Esconde. Uma sangra perfeita. Meu Deus. Será que o pentaceratóps vai matar ele? Mano, aqui é um lugar muito bom. Olha o queimaram os sauros. Ali. Meu Deus, ele tá comendo algum bichinho. Tadinho, velho. Tudo bem. Vai dar tudo certo. Eu confio. Ok, ok, ok. Ok. Eu ativei minha visão noturna. Calma, eu vou me levantar. Ok. Levantar bem devagar. Calma. Meu Deus, tá muito escuro. Eu não consigo ver nada. Calma, vai dar tudo bem. Vai dar tudo certo. Meu Deus, eu não consigo ver nada. Eu tô com medo, cara. Já. Tudo bem. Tudo bem. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo bom. Eu sei disso. Calma. Tenho que achar um lugar pra eu dormir, né? Já sei. Mano, tem tipo uma folha muito grande ali, olha. Aquela folha, velho. Ela é muito grande, mano. Então, deve ser bem confortável, né? Nossa, perfeito. Tudo bem. Vamos lá agora. Que sonho, cara. Agora, vou dormir. Ai, ai. Bom dia. Bom dia. Ai, ai. Que dia bonito. Meu Deus. Parece que aquilo é um carnívoro. Será que aquilo é um carnívoro? Meu Deus. Calma. Já sei. Se eu matar ele, aqui vai ser o meu território. Olha lá ele. Pera, ele tá escondido aqui. Será que ele me viu? Calma. Calma, Caio. Calma, vai dar tudo bom, vai dar tudo. Olha lá ele. Calma, eu acho que ele não me viu. Eu acho que ele tá pensando que eu sou tipo um pedaço da folha. Tá? Nossa, mano. Eu acho que eu me acordei muito tarde. Tudo bem. Eu vou me ativar aqui minha visão noturna. Ok. Eu me acordei... Meu Deus do céu. Eu acho que eu já sei. Eu me acordei umas 5 horas da tarde. Isso é muito tarde. Umas 5 e meia. Ok. Olha lá ele. Se eu dormir mais, amanhã eu vou me acordar muito tarde mesmo. Então, eu acho que eu não vou dormir mais, não. Vou tentar migrar lá pra caverna, né? Porque o dinossauro... Acho que aquele dinossauro também vai migrar pra lá. Bom. Eu ouvi falar que tem tipo um plesiosauro bem aqui, ó. Nesse lago. O lago de Gênesis, parece que... Calma aí. Vou tentar... Cuidado aqui. Ok. É. Parece que aqui tem tipo um plesiosauro, sei lá. Aqui, nesse lago aqui, ó. E também tem muitos peixes gigantes que podem até me engolir, eu acho. É, velho. Acho que pouco dinossauro vem pra cá. Por quê? O ples... O carnotauro... Meu Deus. Me lasquei. Me lasquei. Calma. Será que ele me farejou? Por quê, velho? O dinossauro, velho, fareje muito rápido. Tipo, muita distância. Se ele vir pra cá, eu caio na água. Ok. Ele tá indo pra longe. Ele tá voltando. Calma. Mas tudo bem. Ok. Não sou. Peraí. O que é que ele tá ali no fundo? Bem ali. Será que é uma onda? Pra isso é tipo um cauda, sei lá. Tudo bem. Ok. Vamos tomar cuidado, malto, cair aqui. porque senão se eu cair aqui o meu fogo direto. O meu fogo direto, velho. Meu Deus. Ok. Eu acho que aqui... Será que aqui já é raso? Calma. Não sei que eu tenho luz. Ok. E se eu botar minha cabeça aqui na água? Vai que... Ok. Mano, quase que eu escorreguei ali. Mano, ali vai ter tipo uma ladeira, velho. Que qualquer um dinossauro vir pra cá, escorrega e morre. Mano. Pelo cano de açúcar, pense que era alguma coisa. Tudo bem. Eu acho que eu já tô bem longe de casa. Meu pai já deve estar arrancando, sei lá, os pelos já. Bom, é que a gente não tem nem pelo direito, né? Só tem um pouco. Ok. A cave fica pra esse lado. Eu vim pra cá pro River. Por quê? O River, meu pai disse que tem espinossauro, mas não tem. Isso é lenda só. É lenda. Bom, já vi vários e vários dinossauros. Mas pra cá vai ser muito difícil. Vai ser uma caminhada muito grande. E sem ninguém também, né? Sem ninguém aqui pra... Pra, sei lá, me fazer companhia. Nossa, velho. Ah, não soltou muito aquele peixe ali, velho. Fora d'água. Ali, velho. Naquela cana de açúcar. Caramba, ele é muito grande esse peixe, velho. Ele mergulha com certeza. Ok. Dia? Nossa, isso vai me ajudar muito. Bom, tem uma casinha ali. Uma casinha bem ali. Tudo bem. Que vamos subir aqui. Nossa, a areia tá muito quente já. Meu Deus do céu. Se a areia tivesse... É gelada, né? É o que eu tô pensando. Um... 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 Eu acho que ele me viu. Meu Deus do céu. Não acredito. O meu pai tava sentindo ali. Mano, eu tiro no soro rei aqui, velho. Ok, primeiro... Meu Deus do céu, velho. Eu não sei o que eu falo, mano. Tudo bem. Mano, ele conseguiu me farejar muito forte. Nossa, mano. Se ele fosse canister, ele só farejava os... Os rechos, né? De dinossauro. Nossa, mano. Aqui tá um cheiro horrível. Porque parece que aqui, mano... Tem tipo uma carcaça gigante de... 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 Ai! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ai! Ai, meu Deus! Ele tá vindo. Ele tá vindo. Eu já era, eu já era, eu já era muito. Eu já era, eu já era, eu já era. Meu Deus. Ele tá vindo. Ele tá vindo, ele tá vindo, mano. Ele tá vindo, ele tá vindo. Meu Deus do céu. Ok, mano. Mas, pelo lado bom, eu tô quase chegando ali, olha. Nossa, mano, ele vai ser minha salvação. A caverna, né? Peraí, velho. Acho que eu despistei ele. Meu Deus. Tá. Consegui despistá-lo. Meu Deus, ainda bem que minha cor é verde, velho. Se não fosse, eu já teria morto há muito tempo. Tudo bem. Pelo menos a caverna, um garmão muito gigante. Também eu fugi de casa porque eu não quero. É me mudar. Eu quero, eu quero ficar lá, mano. Na floresta, que é o meu lugar. Onde tem meus amigos. E etc, mano. É isso que eu quero, velho. Mas tudo bem. Ok, pelo menos ali eu consigo beber. Eu tô morrendo de sede, mano. De fome, eu acho meio difícil, né? Eu tenho uma fome. Mas eu vou comer um pouco aqui. Hum, essa folha tá bem boa. Hum, mano. Que folha bom. Hum, tudo bem. Ainda bem que choveu, né? Chuveu só um pouco, foi só um pouquinho. Mas... Mas... Coisou, né? As plantas. Isso é muito... É... É um ver... Cadê ele? Tudo bem. Eu acho que ele... Que ele deu um três transporte gigante. Tudo bem. Eu acho que ele não é muito... Tudo bem. Ele não é nenhuma ameaça. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas eu não tenho que ir direto pra caverna. Pelo amor de Deus. Porque senão eles vão matar eu. Só vem dar bem que eu sou um pouco. Ele me viu já. Queimaram o sol e me viu. Entra, 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 entra. Entra, entra, entra. Ai, minha perna! Ai! Ai! Ai, meu Deus! Nossa! Mano, minha perna! Ai, mano. Quebri minha perna, mano. Tem uma ladeira muito alta. Calma. Calma. Ai, minha perna! Ai, eu devo descansar. Ai. Será que ele tem água? Ai, calma. Vai dar tudo certo. Vou tentar dar uma corredinha. Ai! Meu Deus. Isso dói muito. Calma. Ai. Calma, tem que ir devagar. Calma. Ai. Ai, isso dói muito. Meu Deus. Mano, dói mais do que um espinho. Na cauda. Ai. Ai. Tá doendo. Calma. Vou dar com essa ladeira aqui. Vou dar modo magoar. Ai. Ai. Me dói tanto. Tá bem. Ai. Calma. Ali tem água. Vou tentar lavar minha pata. Ai. Isso dói tanto, velho. Eu comecei a quebrar a peneira normal. Ai. Tá doendo. Tá doendo. Calma. Vou tentar dar uma corrida. Só com o pé só. Vai, vai, vai. Ai. Tô caiu, velho. Tudo bem. Água. Ai, mano. Não acredito. Água, água, água. Água. Hum. Que água boa. Mano, perfeito essa água. Essa água tá muito boa. Tudo bem. Vou lavar meu pé. Ai. Ai, mano. Que bom. Ai, velho. Muito bom. Então, vou limpando aqui. Vou limpando. Nossa, velho. Eu acho que tinha até um espinho, velho. Nossa, velho. Vou tentar tirar. Tirei. Ok. É. Essa caveira é um lugar bem... Nossa, velho. Acho que eu já tô muito distante de casa. Tipo, acho que já tô uns... 50 quilômetros já, velho. Eu já andei demais, mano. Tô muito cansado. Ainda bem que eu sou macho, né? Porque trabalho de fêmea é muito difícil. Olha. Ai. Calma. Vamos de um pé só. Uou, 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 uou. Ai. Nossa, quase que eu caio. Olha. Que lugar bom, mano. Nossa, perfeito, velho. Eu vou ficar aqui, velho. Eu vou descansar aqui. Tá perfeito, velho. Tá muito bom aqui. Deixa eu sentar aqui. Nossa, mano. Tá perfeito aqui. Olha só. Tranquilo e etc. Por enquanto, tudo show, né? Ok. Algumas horas. Depois... Ei, tá sentindo cheiro? Tá sentindo? Tô, mano. Tô. Ok. Tem um dia só por aqui. Vai ser sua casa, filho. Ok. Ah, meu Deus. Calma. Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui. Mas... Pra que lado? Ele tá por aqui, pai. Sim, ele tá por aqui. Continue procurando. Você consegue. Tudo bem. Meu Deus. Eu nunca... Mano, tá por aqui ele, velho. Aí, filho. Conseguimos. E agora, pai? Calma. Deve ter algum outro dinossauro por aqui. Meu Deus. Olha a cauda dele. O tamanho. Eu nunca tinha visto um tiranossauro rex tão de perto. Calma. Eu vou tentar... Eu vou tentar se olhar. Eu vou tentar ver ele de perto pra eu dar provas pro meu pai. Se um dia eu conseguir ver ele de novo, né? Tudo bem. Olha lá o filho dele. Vamos, filho. Vamos, papai. Ele passou por ali. Tudo bem. Pelo menos... Que cabinga, velho. Nossa, mano. Eu acho que eles caçaram igual... Nossa, velho. Eles caçaram o quê, velho? Um... Um... Sei lá. Nossa, velho. Que cheiro. Eu acho que eu vomita. Calma. Que barulho foi esse, filho? Deve ser coisa da sua impressão, pai. Vamos. Vamos. Meu Deus. Que cabinga, velho. Tudo bem. Tudo bem. Tudo ótimo. Calma. Ok. Toma cuidado. Eu não consegui ver o tiranossauro rex e o filho dele de perto. Ok. Deixa eu ver por ali o que tem. Ok. Nossa, velho. Uma carcaça de... Meu Deus. Olha o tamanho. É uma carcaça de paração. Eu não vou aguentar. Eu acho que eu não estou aguentando mais, velho. Não estou aguentando ficar mais perto. Eu quero ficar perto dos meus pais. Meu Deus. Eu sei que eu pareço um fracassado. Eu não consegui completar essa missão direito. Mas... Eu vou... Eu vou tentar voltar para casa. Ok. Vamos lá. Vou sair da caverna, então. Tá bom, cara. Eu consegui. Um parasauro. Caramba, velho. Será que é o pai e o filho daquele? Nossa, mano. Caramba, velho. Tudo bem. Não tem como eu conversar com ele agora. Eu tenho uma missão. Agora eu tenho que voltar para a minha casa. Mas se bem que meus pais devem ter mudado de casa já, né? Acho que já deviam ter desistido de mim. Ele deve ter pensado... Ah! Vamos deixar ele quieto. Ele também é um fracassado. Com certeza, velho. Absoluta. Tudo bem. O parasauro está bem ali. Acho que ele deve estar chorando, né? Porque aquilo pode ser o pai, o... O filho, etc. Mas acho que ele me viu. Ok. Nossa, velho. Ele deve estar chorando. Tudo bem. Vamos deixar ele quieto aí, né? Vamos ter privacidade para o coitado. Ok. Aqui é a floresta. Tudo bem. Tem que estar aqui... Cuidado. Ainda bem que minha perna já melhorou, né? Isso é muito bom. Ok. Está doendo só um pouco. Mas dá para conseguir correr já. Nossa, mano. Essa floresta é muito grande. Pelo menos aqui é um atalho. É um atalho muito perfeito para a floresta. Porque se meus pais não estiverem lá, eu vou lá para o River. 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 Sei lá. Tudo bem. Acho que pelo menos eu consegui explorar. Vou contar tudo para a minha família dizendo. Olha, eu consegui. Vão tirar o seu regs, etc. Eu espero que eles não duvidem de mim. Deus queira que não. Tudo bem. Nossa, mano. Eu nem me lembro. Ah. É ali. É atrás aquela montanha ali. Bem atrás. Isso é perfeito, velho. Vai aqui na minha casa. Foi um atalho muito perfeito. Eu não vou correr porque modo magoar... Nossa, eu pensei que tinha ouvido o barulho de dito e não saiba. Mas tudo bem. Eu vou correndo um pouco, né? Porque eu quero ver minha mãe e meu pai. Eu não aguento mais. E meus irmãos, né? Ok. Ok. Meu Deus, o que tem ali? Um girafa titão? O nome daquilo? Esqueci o nome. Tudo bem, né? Vamos lá. Ai! Meu Deus. Caramba. Eu, eu, eu. E aí, tudo bem? Meu nome é Red. Pra, 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 prazer, pra, prazer. Qual o seu nome? Meu nome é Cacacuicacaiu. Ah, prazer. Cacacacuicacaiu. Você, você viu meu pai e minha mãe? E meus irmãos? Ah, eles acabaram de se mudar. O quê? É verdade, mano. Meu Deus, cara. Calma, calma. Muito obrigado, Red. Muito obrigado. De, de nada? Mano, meu Deus. Eu tenho que ir correndo pra lá. Calma. Calma, o pescoço do ali. Ele é muito agressivo. Ok, o Edmo foi pra esse lado. Ok, tem, tem parasórios bem ali. Calma, aqui é fundo. Não, aqui não é fundo, né? Eu brinco aqui direto com meus irmãos. Ok, ele tá descansando. Mano, eu acho que... Já sei, velho. Mano, o, o Edmo me ajudou muito por quê? É, tem, tem três lugares pra ele ir. A caverna e, 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 e o River. E o, e o, e o, e o Ed, e o Ed Montana lá, o Ed, ele disse que tá no River eles. Então, me ajudou muito. É claro, eu acho que, eu nem, eu nem entendi muito da minha piada. Mas tudo bem. Mano, eu tô tremendo, velho. Calma. Ok, o dinossauro tá bem ali. Ele tá caminhando pra algum lado. Tudo bem. Isso, um dos anos caiu, você consegue, caiu, você consegue. Mamãe, o que tem ali? Calma. Deus. Calma, eu acho que é bem aquela casa ali. Ok. Calma. E se ele não voltar? Calma, calma, ele vai voltar sim. É, minha mãe me apoi. Eu tô com, eu tô com medo, mamãe. Eu tô com medo, papai. O que será que aconteceu com ele? Calma, filhos, calma. Eu tô bem aqui. É! Maninho, onde você tava? Tem muita coisa pra contar, gente. Sério, sim. Meu Deus, filho, onde você estava? Calma, mãe, calma. Filho, você tem que contar pra gente tudo. Filho, a gente ficou muito preocupado. Calma. Você senta aqui, que eu vou contar tudo pra vocês. Bom, eu estava muito triste. Nossa, sim, eu estava muito triste. Porque vocês iam se mudar. Aí eu pensei. Ai, meu Deus, eles não acreditam em mim nada. Eles não me acham corajoso. Aí, eu pensei assim. E vou provar pra eles que eu sou corajoso. Aí, o Caio e sua família se encontraram de novo. Ele contou tudo para a mãe, o pai e os filhos do pai e da mãe, né? Os irmãos. Ele contou tudo por cada detalhe. Tudo, tudo, tudo mesmo. E eles viveram felizes para sempre. Ou melhor, a família dinossauro. Até o próximo filme.